As vezes eu me sinto tão sozinho Precisando de carinho Só você não vê Que eu preciso tanto de você Pra sobreviver Me diz qual é a dúvida agora Que eu saio de uma vez da sua porta Não dá pra ficar sem você O sentimento bate forte no meu coração Me diz por que a gente ainda tem razão De fazer as pazes e se arrepender Prometo nunca mais vou te fazer sofrer Já tô acostumado Tirar a tua roupa Isso é tão gostoso Se eu faço gostosinho Tu pede de novo Não tem dia, não tem hora Temos que viver o agora Pra poder ser feliz Me diz qual é a dúvida agora Que eu saio de uma vez da sua porta Não dá pra ficar sem você O sentimento bate forte no meu coração Não dá pra ficar sem você Me diz por que a gente ainda tem razão De fazer as pazes e se arrepender Prometo nunca mais Prometo nunca mais vou te fazer sofrer Já tô acostumado Tirar a tua roupa Tirar a tua roupa Tirar a tua roupa Isso é tão gostoso Se eu faço gostosinho Tu pede de novo Não tem dia, não tem hora Temos que viver o agora Pra poder ser feliz O sentimento bate forte no meu coração Me diz por que a gente ainda tem razão Me diz por que a gente ainda tem razão De fazer as pazes e se arrepender Prometo nunca mais vou te fazer sofrer Já tô acostumado Tirar a tua roupa Isso é tão gostoso Se eu faço gostosinho Tu pede de novo Não tem dia, não tem hora Temos que viver o agora Pra poder ser feliz Desde que eu sou tão feliz Temos que viver o agora 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 intuitive Tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora E deixou a saudade com ela A solidão que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora E deixou a saudade com ela A solidão que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Porque a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Porque a minha vida não tem graça sem você Oh, 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 oh Wow, oh, 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 oh Whoa, oh, oh, oh Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria um outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso te dizer não posso te deixar partir Por que não me explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque você complica Vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estende a sua mão e vem viver o nosso amor Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Disse que eu ia ficar bem Que encontraria um outro alguém Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender não posso te deixar partir Por que não me explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque você complica Vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estende a sua mão e vem viver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Eu aprendi com você Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Não deixe que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pinha Não vem me procurar desilude Você me triste se eu sem saber Eu tive que mudar foi impreciso Meu segredo roubou o meu sorriso E tem produções Junio Mix Tamo junto Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pinha Não vem me procurar desilude Você me triste se eu sem saber Eu tive que mudar foi impreciso E o segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixe que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pinha Não vem me procurar desilude Você me triste se eu sem saber Eu tive que mudar foi impreciso E o segredo roubou E o segredo roubou E o segredo roubou O meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar Por você Será só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta, conta um pouco Melhor será Será só mais um atrasa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembranças Me vira o sol Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tão pronto Que liberdade E o sentimento Pelo bicho você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se eu era só mais um atrasa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembranças Me vira o sol Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tão pronto Que liberdade E o sentimento Pelo bicho você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se era só mais um atrasa Você consegue ou pode ir Versão brasileira Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Vem sentando gostoso Vem sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo Não para, não para Tu gemendo Com óleo amanhoso Pedindo pra mim Da tampa na tua cara Eu tô com saudade Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar tua boca e chamar de safada Dois peinado, nois de suado É puxando cabelo e tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar tua boca e chamar de safada Dois peinado, nois de suado É puxando cabelo e tapa na rapa Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Vem sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo Não para, não para Tu gemendo Com óleo amanhoso Pedindo pra mim Da tampa na tua cara Eu tô com saudade De te deixar louco De beijar tua boca e chamar de safada Nois peinado, nois de suado É puxando cabelo e tapa na rapa Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar tua boca e chamar de safada Nois peinado, nois de suado É puxando cabelo e tapa na rapa Uña, né, beijar tua boca e chamar de safada Se inscreva no canal. Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá cheirando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Desportando quem é o mais forte Música Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Desportando quem é o mais forte Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Você correndo, me atacando E eu só com um beijo no troco Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Desportando quem é o mais forte Legenda Adriana Zanotto Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, que tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, que tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção E quando ela liga eu dou atenção, né bebê Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Eu sou o seu pai Tá revirando as minhas coisas Fuçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluco Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta Saudade de você maluca E você julgando Eu preciso a minha conduta Tomar cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Com paranoia na cabeça Eu tô com a puta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Com a puta Saudade de você maluca E você julgando Eu tô com a puta Eu tô com a puta 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 Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor Por favor dá uma chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Até hoje Até hoje Eu só fingi Até hoje Eu só fingi Por favor me entenda, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Até hoje eu só fingi Eu só fingi Passei da fase de brincar De amor E ainda quer que eu corra atrás Não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Passei da fase de brincar De amor Por favor Que eu corra atrás Não quero amor que vai 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 Entenda Não quero amor que vai Não quero amor Obrigado.